Diferentes estilos musicais com a palavra flor. Segue um trechinho de cada estilo com a palavra flor. Primeiro, MPB. A flor desce o rio pelas montanhas A flor da planta se soltou A xé! Flor, flor, aue, aue, flor, flor, aue, aue, aah Flor, flor, aue, aue, flor, aue, aah Flor, yo, yo, flor, yo, aah Flor, ia, ia, flor, aia, aah Gaúcho agora. China bonita que parece uma flor Ainda chamo pra tomar o chimarrão E é por isso que eu amo esta terra E na cordiona eu expresso essa emoção Rock e classe Flor que no deserto já murchou Mas bem longe dali já brotou Mas como é poderosa esta flor Pop Esse é o x da questão De repente você descobre o que causou esta ação Eu vou pro bar tomar uma cachaça Tomar uma pensando em você flor Desde o dia que você me deixou Emo Não me deixe Pois se você me deixar Meu coração vai parar Pagode Quando você me disse que não queria mais A flor Me deu vontade de fazer amor A flor A flor A flor A flor Nasceu no meio da favela Fruto de um grande amor Enquanto acontecia o tiroteio Uns levava um tiro E nascia a flor Heavy metal A flor Se espedaçou Se espedaçou Ficou com dor A flor Saiu das trevas Do meio Da maldição Funk Vai flor Vai flor Descendo até o chão Revolando na batida Neste som do pancadão Vai flor Vai flor Descendo até o chão Revolando na batida Neste som do pancadão Sertanejo Moda de viola Foi uma flor Que nasceu no campo Para casar Com seu prometido Ai ai Reggae Reggae Flor Amarela Não sei se chama Margarida Ou se chama Manuela Flor Amarela É isso aí pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo E lembre-se Like Não é bunda Pode dar sem medo